Fala torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Após os dois gols, de Vitor Roque, sobre o São Josiense, os dois dos principais, jornais espanhóis, destacam, e elogiam, a joia do Furacão. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! Os dois gols marcados pelo atacante Vitor Roque, na vitória sobre o São Josiense, no último domingo, repercutiram em dois dos principais jornais da Espanha. O jogador de 18 anos é alvo do Barcelona e segue no radar da mídia local. Como o Diário Esporte e o Mundo Deportivo, o jogador foi extremamente elogiado, somando o Sul-Americano e o Atlético em 2023, são 11 jogos na temporada, com 9 gols marcados, além de duas assistências, segundo o Mundo Deportivo, Roque é o atacante em melhor fase no. Futebol brasileiro, se existe um atacante em boa fase no Brasil atualmente é Vitor Roque, contou o jornal. Além disso, o Diário Esporte também elogiou o atacante, frisando que foi a primeira vez que marcou na temporada jogando na Arena da Baixada e que é o melhor camisa 9 do futebol da América do Sul, são os dois primeiros gols que marca diante de sua torcida na imponente Arena da Baixada. Vitor Roque é o melhor 9 do futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma, com 18 anos, segue dando passos enormes, e mostrando que vai ser um grande, no cenário mundial. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.